A loja Star se expõe de uma grande variedade de produtos. Neste momento, mais de 50% dos nossos produtos já são de origem nacional. Aqui, entre outros, podem encontrar artigos de vestuário, de higiene, de papelaria, para animais, brinquedos. Também dispomos de vários acessórios para os telemóveis, substituímos as películas de vidro dos telemóveis e, se precisar, também trocamos as pilhas dos seus relógios. Música 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 Venham conhecer a nossa loja. Cá estaremos para o receber com a nossa simpatia de sempre. Música Música